Olá pessoal, estou eu aqui com mais um vídeo da cidade de Miguel Pereira. Essa cidade, ela fica situada no centro-sul Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, e fica a 120 quilômetros de distância da capital. Essa cidade, outro ano, ela tinha o nome de Estiva, e ela recebeu o nome de Miguel Pereira em homenagem ao professor e médico que morou na cidade e também qualificou também a cidade como tendo o terceiro melhor clima do mundo. E essa cidade, ela tem 25.500 habitantes, ela conta com uma vasta rede de hotelaria, como também várias atrações turísticas, e também tem um comércio bem centralizado. Então, vale a pena visitar essa cidade. Aqui fica localizado o espaço de artesão. Esse espaço é um espaço bem grande. Dentro desse espaço, tem o espaço cultural, onde era a antiga igreja da matriz. Dentro desse espaço, são realizados shows e alguns eventos, peças teatrais também. E vocês podem analisar e saber que ele é rodeado, tem o rodeado de várias lojinhas de arquivo da Mato, e nessas lojinhas, tem muitas variedades. E essa cidade aqui, você pode indicar, como também, de ônibus. E mais a seguir, mais à frente, também tem a praça também, com o chafariz. Essa praça com o chafariz, o avô já vai estar mostrando também, elas também são realizadas, também, alguns feijos musicais. Então, para você chegar nessa cidade, você pode pegar o ônibus na rotura viária, e também pode pegar o ônibus de Nova Iguaçu, e ir para Japeri, Japeri, que tem um ônibus direto. E também, você pode estar vivo de carro também, pela dupla, e entrar ali, no sentido Japeri. 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 Aqui que está a estação, tem rodola que eu vejo uma parede chamada Restiva, e hoje aqui é o Pereira, uma melhora geomédia, a qual dividiu a cidade como uma estância climática, o terceiro melhor clima do mundo. Então, essa estação, ela fica bem no centro mesmo da cidade. Aqui é eu e a Maurita Gisele, aqui é a outra parte da cidade, e você chegou aqui, bateu aquela fome, tem vários bares e restaurantes, tem também da comida caseira, comida feita na vene, também tem alacate, também, e tem do preço moderado ao caro. Nesta outra parte aqui, também, tem esse também abceno também na cidade, também. Agora, a gente já vai entrar, que é a barca onde fica a prefeitura e a Câmara Municipal. Aí, você fala assim, não, mas eu não quero ficar na cidade. Tem os hotéis e fazendas, tem também encontro em várias comunhas de férias, também. Tem outros lugares para você visitar, como outros pontos turísticos, que é a Fonte Paulo de Pontinho, que é a única fonte no mundo feita em Curva. Também tem o Lago de Javari, que é muito lindo. Tem a Gruta dos Escravos, tem o Morro do Parapente, tem Mirante da Serra. E, sem se falar que também tem várias cachoeiras também. A Cachoeira de Veracruz, a Cachoeira do Poção. Então, não falta lugar para você visitar dentro de Miguel Pereira. Tem muita atração turística. E também nesse vídeo, também, eu quero agradecer primeiramente a Deus. Também quero agradecer a Gisele por ter me recebido na casa dela nesses pecados. e também me errei com a cidade para conhecer é a cidade praticamente na própria parte da cidade estou tentando alguma coisa mas vai sair no próximo vídeo aqui fica o parque dos dinossauros o maior parque temático do mundo que está a ser inaugurado o império essa é a ponte Paulo de Frantim a única ponte feita em urbanamento aqui é o lago de Jagarim então pessoal, eu guardo agora o próximo vídeo que é a segunda parte da cidade de Anquia Pereira tem muitas coisas na minha frente para mostrar e eu amei esta cidade e para fazer um higiene metal de Anquia Pereira é uma boa opção não se esqueça de dar o seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo e aí 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 e aí